Aoba família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Eu me chamo Nicolas Pabli, simbora para mais um vídeo. E hoje nós vamos ver mais um som do W-L-O-O-L... Eu não me canso disso. Joker, Joker. Do Flamingo One Piece Pro de W-B. W-B, W-B, certo? Do Flamingo Joker. Não conheço este personagem do Flamingo. Eu não sei qual é a habilidade dele, qual foi a fruta que ele adquiriu. Se ele adquiriu alguma fruta, não sei. Eu sei que ele parece insano, porque já ouvi alguém comentando sobre esse do Flamingo, mas nada que eu tenha visto a história dele, nem os poderes dele, nem nada dele. Então vamos lá, lembrando que estamos postando dois vídeos, um às 12 e outro às 18. Não vamos enrolar muito, vamos ver até o vídeo agora. Tá bom, já meti um socão aqui no microfone. Iniciaram em 3, 2, 1 e foi. Mano, tem uma música... Ei, 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 escuta vacilão a tua irmã me admira, desce e vai até o chão. É assim, é? Ei, 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 escuta. É, acho que é do Dalmgriano, não sei, enfim. Eu não acredito nisso. Você tá aqui toda semana e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve, vai, deixa o seu like e ativa as notificações. No canal também, mano, link do... Tá, não consigo falar por cima. Link do vídeo aí já na descrição. Rico. Rico. Meu pai reivindicou de ser o rei. E junta ele nesse dia eu desabei. Caraca, realmente levou o peijudo. Tô, tô sabendo. Dock, dock shot. Ele me fez o dock shot ali? Ah! Cara, cara, tá bom. Nada demais. Tem princípios, pelo menos. Caraca, mano. É difícil de acreditar. Tudo que eu tocar no final vai se transformar. Essa é minha akuma e esse é meu despertar. Fios vão te cortar. Fios vão te caçar. Lau, trafalgar. Lau, deixa eu te explicar. Por sua culpa, coração, eu mesmo tive que matar. Família não traz família. E eu conheci no seu lugar. Não adianta gritar quando o seu braço eu arranca. Por quem quer apenas com meus fios controlam. Marionetes vocês não passam de escravo. A pior carta do baralho escolheu. E essa carta sou eu. Joke. Jove da bomba. Ei, se você junta ao seu rei. Olha o que eu alcancei. Joke, joke, joke. Joke, joke. Joke, joke. Cabeças vão rolar. Pois aqui eu sou o rei. É um simples fato que diante minha presença cê cai. Não tem capacidade de enfrentar o titibu cai. Se não fosse ajudar a mim, então esqueça. Gordai o que falar com o corpo sem a cabeça. Sua tripulação, saiba, foi toda derrotada. Incapacitado, cê não pode fazer nada. Vocês estão atrapalhando o próximo funeral. Pois o que eu queria era esvagar a cabeça do lau. Monk de Luffy. Mal sabia usar a sua kumanomi. Muito lento, você não vai me atingir. Nem se comparar ao meu, o seu haki. Cê vai fugir. Deixa que é da brecha, se torna no fio. Não pode escapar, só não pode fugir. Você é muito fraco, não tem despertado. Controla o poder da sua kumanomi. De pessoa ruim, pois eu sou me tornei com a ferocidade de todo haki. Mudar a forma do seu corpo no mundo que está por vir. Eu fabricava Smiles pra um Yonkou. Mas vocês me prenderam e a produção acabou. Não acho que ele ficou contente com isso. Vocês vão lidar com as consequências disso. Mesmo que a marinha no fim tente me calar. O segredo de Mario e Joyce um dia vai se revelar. Me prender em feudal de nada vai adiantar. Os periubitos ainda vão afundar. Pode ser apenas um silvio. Que ele servia. O GTV que dá minha final, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falha na Matrix. Então quer dizer Que o do Flamingo É o Kankuro De One Piece Entendeu o Kankuro Irmão do Gara, controlador da Marionettes Ah mano, vocês não pegam a referência Do bagulho, mas tem que pegar a referência do bagulho Bom, eu não sei O que Realmente É a habilidade dele Porque primeiro eu pensei que ele criava Controlar-se o submundo Na minha cabeça veio uns Ele invoca uma sombra A sombra vira um bichuzão Satana, dropa do nada Já imaginei, eu falei Porra, o maluco É o reino submundo Aí depois disse que ele controla Minhas Marionettes, aí eu fiquei É, tô perdido Tô perdido Mas, nossa Pronto, peguei o spoiler aqui Agora foi que eu vi Agora foi que eu vi A thumbnail Essa aqui, né Realmente ele é o Kankuro De One Piece Agora aí que está Quais são as Marionettes que ele controla Porque diz lá a questão de se eu te tocar Uma parada assim Então quer dizer que ele consegue controlar pessoas Ou ele tem que criar alguma Marionette Pra poder Tipo Kankuro mesmo, de verdade Agora tô na dúvida Caraca, mas é É Porra É idêntico o bagulho mesmo, né Cada ponto do dedo tem uma Nossa Agora eu não sei Quem controla o que Como é que faz a parada E outra Qual é o Yonkou Yonkou Que ele servia Ele fornecia algo Para um Yonkou E aí ele foi preso Capturaram o maluco O maluco parou de fornecer Porque ele tava preso Como é que ele ia ficar fornecendo O bagulho de preso E aí ele falou Que o Yonkou Que eu O Yonkou Que eu Que eu Como é que eu posso dizer Que ele Fornecia a parada tal É Não vai ficar muito feliz em saber Porque o fornecimento acabou Então ele não vai ficar muito feliz Quem é esse Yonkou Quem é o Yonkou É o Bug Não sei se o Bug é Yonkou agora Posso estar falando bosta Deixa eu ver Outro cara aqui Que parece Mano Provavelmente é um cara Que vai atrás Do Do Luffy Fato Por que? Porque o Luffy Foi um dos responsáveis Pela Pela queda Do Flamingo Tô falando Pelo que eu vi aqui Na música Pelo amor de Deus Não me julgo Mano Você tá me julgando Não me julgue E aí Meio que ele O cara lá Vai se zangar com quem? Com o Luffy Porque foi por conta dele Que o fornecimento dele acabou Então Provavelmente vai ser um cara Que vai enfrentar o Luffy Logo depois Mais à frente Pergunta Ele mandou de base O Crocodile É verdade Que mostrou ali O Crocodile Aí perdendo a cabeça Literalmente E aí É ele que derrota O Crocodile Caraca Se for o maluco Conseguiu derrotar O Lacoste Caraca Então é isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí Os próximos vídeos Que vocês querem ver aqui No canal Lembrando Nossa aba comunidade Tá lá Tá tendo a guerra de vilões Vote lá Do Flamingo E estar nessa guerra Não sei se a chave dele Já passou Mas ele está competindo Lá o do Flamingo Vai lá Vote nele Se você gosta dele Então É isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí Os próximos vídeos Que vocês querem ver É nós Tamo junto E Falou